Projeto Luz Acima, Mensagens ao Coração Da obra Luz Acima, ditada por Irmão X, a Francisco Cândido Xavier Conta-nos, venerando amigo, que Antônio de Pádua, no luminoso domicílio do Plano Superior, onde trabalha na extensão da glória divina, continuamente recebia preces de pequena família dos montes italianos. Todos os dias, era instado a prestar socorros e enlevava-se com as incessantes manifestações de tamanha fé. O admirável talmaturgo, por vezes, nas poucas horas de lazer, recriava-se anotando o registro dos petitórios, procedentes daquele reduzido núcleo familiar. Sorria encantado, relacionando-lhes as solicitações. O grupinho devoto suplicava-lhe a concessão das melhores coisas, lembrava-lhe o nome a propósito de tudo, nas enxaquecas dos donos da casa, nos sonhos das filhas casadoras, nos desatinos do rapaz, nos sapatos das crianças. O santo achava curiosa a repetição das logativas. Variavam de trimestre a trimestre, repetindo-se, porém, cronologicamente. Assim é que determinava aos colaboradores o fornecimento de recursos sempre iguais, de conformidade com as estações. Dinheiro e utilidades, socorro e medicação, alegria e conforto. Reproduziam-se os votos na atividade rotineira, quando Santo Antônio, reparando mais detidamente as notas de que dispunha, verificou, surpreso, que aquele punhado de crentes confiantes não apresentara ainda nenhum só pedido de trabalho. O protetor generoso meditou apreensivo e, como a devoção continuasse fresca e ingênua por parte dos beneficiários, deliberou visitá-los pessoalmente. Expediu o aviso prévio e desceu no dia marcado para verificações diretas. Desejava inteirar-se de quanto ocorria. De posse da notificação, Celestino, inteligente cooperador espiritual dele, veio esperá-lo, não longe da residência humilde dos camponeses. O iluminado solicitou notícias e o companheiro de boas obras respondeu respeitoso. Em breve sabereis tudo. Com efeito, daí a momentos penetrava em pequeno recinto rural. Uma casa antiga, um jardim abandonado, um quintal escarpado entregue ao mato inútil e um telheiro a ruir fingindo estábulo, onde uma vaca remoía a última refeição. Entraram. Na sala, em trajes domingueiros de regresso da missa, um casal de velhos ouvia a conversação dos filhos. Um jovem robusto, duas moças casadeiras e duas crianças. Santo Antônio abençoou o quadro doméstico observando que sua efígie era guardada carinhosamente por todos. As impressões verbais eram intercaladas de louvores a seu nome. De instante a instante assinalava-se o estribilho, graças a Santo Antônio. Voltando-se para o cooperador atento, o prestigioso amigo Celeste pediu esclarecimentos quanto aos serviços do grupo. Foi informado então de que nenhum dos membros daquela comunidade possuía trabalho certo, convenientemente remunerado. Celestino, aliás, terminou-se em circunlóquios. O pessoal gira em torno de uma vaca. Que torno participante de vossas bênçãos. Como? Indagou o santo admirado. O pai que se diz doente, angaria capim de modo alimentá-la. As jovens ordenham-na duas vezes por dia. O rapaz conduz o leite à vila para vender. Bolinha, a vaquinha protetora, sai do quintal somente cinco dias por ano quando passeia junto ao rebanho próximo. É obrigada a fornecer seis a oito litros de leite em média diária e um bezerro anualmente. A dona da casa envolve-a em atmosfera de doce agasalho e os meninos escovam-na cuidadosamente. Apesar disso, porém, vive a batida entre as cercas do escarpado curral. Sabendo nós quanto amor consagrais a esta granja, repartimos com a humilde vaquinha as dádivas incessantes que vossa generosidade nos envia. Desse modo, garantimos-lhe a saúde e o bem-estar, porquanto, se a produção dela cair, que sucederá aos vossos despreocupados devotos. Bolinha é tudo o que lhes garante o pão e a vestimenta de hoje e de amanhã. Antônio dirigiu-se ao estábulo pensativo. Acariciou o animal heróico e voltou ao interior. Na palestra íntima animada, ouvia-se de momento a momento. Louvado seja Santo Antônio! Viva Santo Antônio! Santo Antônio rogará por nós! De permeio, sobravam queixas do mundo. O advogado celestial, algo triste, convidou o companheiro a retirar-se e acrescentou. Auxiliemos positivamente esta família tão infeliz! Celestino seguiu-lhe os passos sem dizer palavra. Antônio acercou-se da vaca, levantou-a e, sem que bolinha percebesse, guiou-a para o alto, de onde se contemplava enorme precipício. Do cimo, o santo ajudou-a a projetar-se rampa abaixo. Em breves segundos, a vaca não mais pertencia ao rol dos animais vivos na terra. Ante o colaborador assombrado, explicou-se o talmaturgo. Muitas vezes, para bem amparar, é imprescindível retirar as escoras. E voltou para o céu. Do dia seguinte em diante, as orações estavam modificadas, os camponeses fizeram solicitação geral de serviço e, como o trabalho digno e construtivo de cada um, a prosperidade legítima lhes renovou o lar, carreando-lhes paz, confiança e júbilos sem fim. Quantos benfeitores espirituais são diariamente compelidos a imitar, no mundo dos homens encarnados, a proteção de Santo Antônio? e, como o trabalho digno e a liberdade, a proteção de Santo Antônio? A proteção da proteção de Santo Antônio? Obrigado.